13 de novembro de 2021 Sorocaba São Paulo Nesse dia Elaine Pasquin descobriria que sua jovem filha de apenas 24 anos Ana Carolina Pasquin Nicolete teria sido encontrada morta em seu apartamento O terror ficaria ainda maior quando o nome do possível autor fosse apontado pela polícia Eduardo de Freitas Santos O ex-padrasto da garota que demonstrava ter uma verdadeira obsessão pela enteada Continue nesta parte 2 a entrevista que fiz com a mãe de Ana Carolina Que espera pelo dia do julgamento quando estará frente a frente com seu ex-marido e ao gosto de sua filha E naquele dia especificamente ele tinha insistido muito para sair com ela Que ele queria ir num lugar e que ele queria mostrar não sei o que para ela E ela meio não querendo ir Aí ele bravo É porque eu vou comprar não sei o que E eu quero que você vá junto E daí ela foi com ele pela data da foto Tinha lá Onde ele ia com ela E ia passar nesse determinado lugar Que ele queria que ela fosse Que ele disse que ela fosse Aí eu vi a foto E eu confrontei ela A foto foi tirada na sua casa Ele nem foi para esse lugar Foi tirada na minha casa Ele saiu de lá com ela e foi direto para a minha casa E aí você confrontou a Carol e ela disse o que? Ela desabou Ela desabou Desabou como? O que ela te disse? Só chorava Só chorava e pedia desculpa Mas ela conta Daí ela conta para você que ela foi abusada desde os 14 anos Nesse mesmo momento? Não Não quis contar, Beto Ela nunca quis falar sobre o assunto comigo E como que você fica sabendo? Ela tinha vergonha Ela tinha muita vergonha Tanto que ela nunca Ela nunca Ela só denunciou ele Porque eu insisti Mas não nesse dia Esse dia, gente Não, não Esse dia eu catei ela E a gente estava indo para o escritório Eu falei para ela Você não vai para o escritório Eu vou te levar para casa Eu levei ela para casa Deixei ela em casa Voltei para o escritório E eu queria matar ele Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista Eu sou Beto Ribeiro E este é o Crime S.A. Você falou com ele? Você ligou? O que você fez? Você foi atrás dele? Fui no escritório Porque ele estava no escritório Entrei, abri a porta Entrei com tudo Gritando Gritando Xingando E ele atrás da mesa O que ele disse para você? Quando você já Eu doei no chão e me pedi um perdão Não, tentou nem negar Nem tentou falar Foi ela que quis Não Não Pediu perdão Pediu perdão Pediu perdão Falou que ele tinha enlouquecido Que ele tinha feito uma Usou uma palavra, né? Uma besteira Pediu o amor de Deus Para que tudo se resolvesse E tudo ficasse bem E que não sei o quê É, aí eu falei para ele Falei para ele que eu ia matar ele Ameacei, gritei, brinquei Eu enlouqueci Eu acho que eu só enlouqueci mais Do que nesse dia No dia que ele matou ela E que eu descobri que ela estava morta Aí eu fui embora para casa E não voltei mais E não deixei mais ela voltar no escritório Eu só fui Não, e eu só fui Eu só fui voltar ao escritório depois Porque o meu consultório estava lá As minhas coisas estavam lá Eu só fui voltar em janeiro Só fui voltar em janeiro Para acertar as coisas Para ir embora de lá, né? Porque eu já estava Daí foi Coincidiu que foi com o crime dele Lá contra a secretária Que crime? Já foi uma bola de neve, né? Que crime é esse? Eu não sei É, ele tinha Ele foi condenado Por estupro de menor E produção de material Pornográfico Com menor de idade Mas da Filho da secretária? Filho da secretária? A secretária Mas a secretária? Uma menina de 17 anos Ah, tá E você nem sabia dessa história? É que a gente vai falar sobre isso Beto Vai falar sobre isso E sobre a omissão do Estado E sobre um monte de coisas Que eu vim aqui falar Porque justamente São coisas que acontecem E que a minha filha Não é a única vítima Mas essa moça Você sabia dessa secretária? Não Não Ficou sabendo depois E quem sabia quando estourou o caso? Quando estourou Ele foi preso? Foi Ficou muito tempo preso Ou aquelas coisas que ficam presas? Ficou preso E quando ele matou a Carol Ele estava sob condicional Ah Ele continua perseguindo a Carol O que ele fazia daí? Eu sei que vai ficar muito extenso Mas é bom eu explicar Porque foi assim Não, pode explicar tudo Quando eu e a Carol saímos do escritório Em novembro de 2016 Quando eu descobri Tudo Tudo não, né? Uma parte, né? Uma parte bem pequena Sim Eu não sabia nada Na verdade Quase nada Aí Ele Em janeiro Ele estupra A funcionária dele Que estava trabalhando lá E ainda grava isso? Ainda faz foto? E gravou Gravou Por isso que tem a produção de material pornográfico Exatamente É E porque foi o seguinte Olha Quando eu trabalhava lá Nós tínhamos Era uma secretária Que ficava de manhã E a Carol Que ficava até as cinco horas da tarde Quando eu saía Para ir para a faculdade Tá Quando eu descobri Né? Do abuso Da violência contra a Carol A Carol Eu não deixei mais a Carol ir para lá E ele ficou Sem secretária Porque a gente já tinha dispensado Uma secretária em dezembro É, foi em dezembro E daí Na data do dia 20 Entra em recesso Sim E ele precisava instalar um programa Alguma coisa lá E não tinha mais secretária Porque uma tinha sido mandada embora E a Carol Não trabalhava mais lá E eu também não estava mais lá Quer dizer, ele ficou sozinho Aí a secretária Que tinha sido mandada embora Arrumou essa menina De 17 anos Que ninguém sabia que ela tinha 17 anos Ela se apresentou como maior Ela não era registrada? Não tinha carteira de trabalho? Não, imagina Eu chegava lá Dependendo se fosse mais ou menos Mais bonitinha E ele não pedia Nem certidão de nascimento Tá? Aí ela foi trabalhar lá Tá? Ela foi trabalhar lá Eu não sei se Ele tentou conquistar ela O que aconteceu Não me interessa também Só me interessa a questão da violência Ele pegou e Em janeiro No início de janeiro Tá? Ele simplesmente gravou Ela e ele tendo relação Só que nesse vídeo Eu só vi um pedacinho do vídeo Porque na hora que me mostraram o vídeo Uma das meninas lá Depois, mais tarde, me mostrou o vídeo Eu nem quis ver Falei, gente, isso aí dá cadeia Falei, pelo amor de Deus Vocês ficam passando isso No zap aí da cidade Sei lá Não lembro nem qual que era o aplicativo É, botaram na... Jogaram Na cidade Aí correu pra todo mundo Aí o que aconteceu? Ele foi... A menina Foi confrontada pela mãe E a menina falou Que ele tinha abusado dela E tudo mais Só que quem entregou o vídeo Do estupro Do estupro Foi a outra secretária E ficou com ciúmes dele Olha só Porque era amante dele? É Ela era amante dele Depois que a gente subiu Esse homem também não... Não, não fecha calça Não fecha Tá? Aí elas tiveram lá Um entreverum entre elas E daí ela pegou o vídeo dele com ela E a... Jogou o vídeo da menina com ele Só que a menina Era filha de um militar Filha não Irmã de um militar Isso foi em janeiro Aí estourou o caso Ele como tinha conhecidos Na delegacia Tentou abafar o caso Mas não deu Porque foram direto No Ministério Público Tá? E daí estourou Que nem uma bomba Tá? E na época da transição Deu saindo do escritório também Tá? Aí lembro que a mãe dele Veio conversar comigo E eu ainda fiquei Durante um tempo Ainda fiquei com a responsabilidade De pagar tudo E acertar tudo Que tinha no escritório Para a mãe dele Você entendeu? Para poder sair de vez Aí tanto é que a bomba Estourou em janeiro Ele foi preso no dia 31 de março Tá? Ele foi preso no dia 31 de março Ficou 90 dias preso Ele ficou mais tempo preso Pelo estupro e produção De material pornográfico Do que pelo feminicídio Pelo feminicídio agora Exatamente Mas daí ele vai preso E nesse período Ele fica indo atrás da Carol Ou não? Não tinha como Tá? Não tinha como Ele parou Ficou 90 dias preso E eu e a Carol Demos graças a Deus Porque a Carol falou Olha mãe Ela falou Nós ainda comentamos entre nós Olha como Deus é justo A gente não teve como denunciar Porque não tinha provas Agora ele foi para a cadeia De qualquer jeito E respiramos aliviadas Entendi E aí ele ficou Mas daí ele sai Quando ele sai Ele começa a procurar a Carol Daí ele começou Voltou novamente Não só a Carol Mas eu também Ele ainda achava Que podia pegar Literalmente mãe e filha Sim Sim Na verdade Quando foi em 2016 Mesmo antes de eu descobrir Que o que aconteceu com a Carol Eu já não tinha mais A nossa relação terminou em 2015 Já nem queria mais Não, não, não Não queria mais Já não tinha mais nada com ele Era só relação profissional mesmo E você Aí ele vai preso Sai e começa Aí a Carol te conta Ele está me perseguindo É isso? Sim, a Carol Mas assim, né O que a gente fazia, Beto? Tem uma frase Que diz o seguinte Mantenha seus amigos perto Os inimigos mais perto ainda Aí eu prefiro os inimigos Eu não tenho inimigo Mas se eu tiver Quero que seja bem longe Eu não gosto É, mas só que ele Era o caso De deixar ele Meio Na visão Tá? Não por nada Porque a gente Não se dirigia a ele Nem nada Mas ele era Como ele era Eu comecei a perceber Que ele tinha Uma Uma determinada Um determinado tipo De comportamento O que eu fazia? Política da boa vizinhança Ah, tá tudo bem Ah, tá tudo bem com vocês? Demorava 10 anos Ah, tá tudo bem Ah, você não me respondeu Não sei o quê Ah, eu ando muito ocupada Não tô tendo tempo Ah, peraí Você ainda continuou conversando com ele Depois de você ter descoberto O negócio da Carol? Eu conversava ainda com ele Ah, não Tá, tudo bem Cada um tem as suas As suas estratégias Tudo bem Não conversava com uma amiga Mas Não, sim Isso não dá, né? Mas eu digo Você teve ainda a relação De alguma maneira Você ainda tinha WhatsApp com ele Não tinha bloqueado nada Não, não Não, porque eu não queria Que ele Porque assim, olha Eu não sabia Qual que ia ser A reação dele Em caso da gente Realmente É Denunciar Mas quando ele é preso Ele é preso Ficou 90 dias preso E foi solto Tá? Inclusive A Carol Por medo dele Chegou a voltar A trabalhar com ele No escritório Desculpa A Carol vai Ela volta pro Corriu? Foi trabalhar de volta Com ele no escritório Porque Ela Ele cercava ela Ele cercava ela Só que foi assim Olha Quando eu descobri Tudo Ele parou de persegui-la Com caráter sexual Perseguia com caráter O que? Romântico? Ah, de pai De manter a aparência Na cidade Que ele era um pai amantíssimo Que ele era um pai de família Mas gente Ele já era um estuprador A imagem dele já tinha morrido Acabou a imagem dele Bom Não, pra ele não Não, tudo bem Mas daí ela Ela volta a trabalhar com ele Mas daí ela Que momento que ele começa A stalkear ela? Ele começou a stalkear ela Justamente quando a gente Rompeu de vez O contato Mas ele já tinha Depois Mas ele foi preso Daí ele sai da prisão A Carol vai trabalhar com ele Ele foi 90 dias Ele ficou preso 90 dias Daí Nem eu Nem a Carol Estávamos mais no escritório Nós fomos embora Tá? Aí ele foi preso novamente Pra cumprir pena Quando ele saiu Do cumprimento de pena Aí ele começou a cercar a Carol Tipo assim Ai, eu quero resgatar minha família Porque você e sua mãe são tudo Porque eu não tinha descoberto Que a minha família Era vocês Eu estou muito sozinha Eu não tenho ninguém Não sei o quê Pra você ver A chantagem era tão grande Que a Carol chegou a ficar com pena Falando Mãe, ele realmente não tem ninguém Mãe Ele é louco, mãe Ele fez todas essas coisas Mas ele é louco, mãe A gente tem que ter pena dele Porque ele era maluco Eu falei Mas como? A gente não tem como Não, mãe Ele não sabe A gente Inclusive ele Ele já estava morando Com uma mulher Tá? Estava morando Antes dele ser preso Ele já estava morando Com uma mulher E essa mulher Entendia a relação deles Como pai e filha Porque ele vendia isso Tudo bem Mas vocês já sabiam A Carol Sabia você também Que ele não era pai e filha Bom Mas daí ela vai morar Ele vai Aí ela vai trabalhar com ele Por pena, é isso? É que é difícil É difícil entender Desculpa se eu estou sendo muito gelado Mas é que é difícil entender A pessoa e trabalhar com a pessoa Que te estuprou É complicado É complicado É complicado Eu entendo tudo Eu entendo todas essas relações Mas é que ela é conflituosa demais Para a gente poder virar E falar assim Mas meu Deus Ela quer ter pena De que a gente estuprou Mas meu amigo Você está sozinho Você vai ficar sozinho E se puder Que você fique sozinho Morra sozinho Porque ela só foi entender isso Sabe quando? Depois Ela só foi entender isso Quando ela voltou Para ajudar ele Porque ele estava assim Ele perseguia Ele mandava mensagem Ele fazia Ele acontecia Ele ia lá com a esposa dele Várias coisas assim Desse tipo, tá? Aí O que aconteceu? E ele não deixava Eu conversar com a esposa dele Tá? Ele me desacreditava Para ela Tanto é Que até pouco tempo Ela poderia ter ajudado A gente Numa série de coisas Ela se nega A ajudar Porque eu acho Que ela não acredita Em nada Porque ele vendia Para ela O que? Que ele me sustentava Que ele sustentava A Carol Que ele sustentava A gente Que todos os bens Que eu tinha Eram dele Bom, mas daí Ela vai trabalhar Com ele Ele ainda Ela só foi Um período Logo que ele saiu Da cadeia Ele tenta abusar Dela, não? Não, não Não Na questão sexual Nunca mais Parou Mas ele tinha Ele perseguia ela Por que, então? Ele perseguia ela Não sei Não sei Inclusive Todo mundo fala Olha como que É tanta coisa, Beto Que tem hora Que eu paro E tento entender É Ele Ela namorava Ela namorava E para ele Estava bom Que ela namorasse Também ele estava Querendo construir Uma máscara social Até para vocês Exatamente Exatamente Então Essa máscara social Que ele fazia Se estendia a tudo E a todos Aquelas mensagens Tem várias mensagens De whatsapp Que ele É desse período? Quando a gente Rompeu com ele Porque ele saiu Da cadeia Ela foi lá No escritório ainda Ficou um tempo lá Não ficou muitos dias Ela ficou Acho que foi dez dias Para ele arrumar Uma secretária E porque ele estava Infernizando a vida dela Inclusive Chegou Tipo assim Pegar ela No meio da rua E Tipo Fechar ela Com o carro Você entendeu? E E conversar Ele fez isso comigo também Nossa senhora Tá? Aí o que aconteceu? Ela foi E um dia Ela voltou chorando Voltou chorando Que ele tinha humilhado ela Porque daí O que ele Ele parou Com as questões sexuais Com os abusos Com as Com o sexo forçado E começou A abusar psicologicamente Aí Ela Tinha problema Com ansiedade Muito grande Ela tinha tag Ah lógico Uma pessoa que passou Uma pessoa que passou por abuso Estou achando ela Muito tranquila Tinha que ter algum ponto aí É Você falou que ela era forte Que ela falava para as amigas Que ela sempre foi feliz Não tem como Gente Não tem como É Mas ela 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 tomava Ansiolítico Mas não era sempre Fazia terapia E tudo mais Tá? E ele pegava muito Pelo lado psicológico dela Sempre Sempre pegou Daí ela voltou Ela foi trabalhar lá Acho que não chegou A ficar dez dias Foi uns dias lá Só para ele arrumar Uma outra menina Mais uma menina Porque a A sobrinha da mulher dele Estava lá E gente Mas Me perdoa Eu preciso só fazer uma pergunta O homem foi Ele estuprou uma secretária De 17 anos Ele foi condenado Ele produziu provas Ele fez tudo E ainda Dentro de uma cidade pequena Ainda tem mulher Querendo ser secretária dele? É Na verdade Ele falava para todo mundo Que ele era inocente Sim Mas ele foi Ele foi julgado Ele foi julgado Ele foi condenado Bom Mas aqui Ele falava Ele vendia Sabe para quê? Ele vendia para todo mundo A cidade pequena Ele vendia para todo mundo Que ele tinha Tinha sido os inimigos dele Que tinham Armado para ele Inclusive até eu Virei Suspeita De ter armado para ele Nossa E fui eu Que peguei o vídeo E na verdade Não fui eu Vamos focar na Carol Agora para a gente chegar Até o ponto mais Clímax de tudo O que que acontece Para a Carol Para ele Porque O que que acontece A Carol continua Convivendo com ele Ele começa a mandar Aqueles whatsapps Ele vai na loja Que ela era vendedora Não é isso? Fica ali parando o carro Não Mas isso aí já está Isso aí já está Num outro patamar Assim que ele saiu da cadeia Que foi eu acho que junho Junho de 2020 Junho de 2020 Primeiro em março De 2020 Não Fevereiro Final de janeiro Início de fevereiro De 2020 Em pleno início De pandemia Ele foi solto Depois Porque ele ficou preso No total Onze meses Três da preventiva E oito meses Do cumprimento De pena De sentença Aí o que que aconteceu Aí ele saiu Em janeiro Ele ganhou liberdade provisória Porque imagina Um bacharel de direito Um advogado Já com curso de direito Inteiro Foi fazer curso De tecnólogo De RH Você acha que precisa Né Aí ele conseguiu O direito De sair À noite Não sei como À noite Que ele não poderia Para cursar RH Numa universidade Lá no Eber É esse que ele Ele tem um WhatsApp Que ele estava tentando Sentar na mesma sala Que a Esse foi Da faculdade De medicina veterinária Isso foi um pouquinho Antes dele ser preso Ele tentou Ele tentou fazer Medicina veterinária Com a Carol E fazer parte Da mesma sala De aula dela É isso? Sim Exatamente Exatamente Ele se inscreveu No mesmo curso Que ela E aí na cadeia Ele resolve fazer Técnico de RH É Ou seja Ele não tem Uma Ele é Ele é múltiplo Ele vai de medicina veterinária Não Na verdade Tudo depende Do que ele quer De quem ele quer Chegar perto É isso? Na verdade Lá O de medicina veterinária Era para perseguir As meninas Não, lógico Não, é isso que eu estou falando Tudo depende Do teu foco de interesse É que teve Uma denúncia dele Teve lá Uma A faculdade nega Tá? Mas teve lá O pessoal As meninas Chegou a ter Boletim de ocorrência E tudo Porque ele tirou foto Da menina Debaixo da saia Da menina Aí juntaram lá Um rolo Que eu não sei Só fiquei sabendo por cima Depois que a Carol faleceu Tá? Daí Ele saiu Para fazer Tecnólogo em RH Porque ele queria O privilégio De poder sair De ter a saídinha dele Por isso que eu falei A justiça não vê O cara já é bacharel em direito Vai querer sair Para ser tecnólogo em RH? E aí ele E aí o que vai acontecendo? Daí veio a pandemia Teve o lockdown Em março Certo? Aí em março Teve o lockdown Em 2020 E daí ele foi recolhido Novamente Aí ele só sai Do Sobcondicional Em junho de 2020 E aí ele procura vocês Aí ele procura Aí ele começa a procurar vocês de novo Daí ele começa novamente Só que comigo Ele Ele começou a notar Que eu Era outra pegada Entendeu? E a Carol? E a Carol não Ele conseguia acessar ela Tipo assim Ela não bloqueava ele Mas ele mandava Você pode ver pelo WhatsApp dela Pelos prints que teve Que só ele fala Só ele fala 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 Só ele fala É impressionante Daí eu cheguei e falei para ela Daí ela falou Mãe ele está me perturbando Eu não suporto mais Eu falei Filha Bloqueia Lógico Mãe Eu não vou bloquear Porque primeiro Eu quero prova Que ele está me perseguindo Então eu preciso juntar Tanto é que os prints Não estavam no celular da Carol Os prints estavam comigo Tá? Aí ela falou Eu preciso de provas Contra ele Que ele está me perseguindo Eu falei Mas está te fazendo mal Ela falou Não mãe Eu vou mandar tudo para você E você guarda Eu falei Tá bom Aí Chegou um momento Que ele percebeu Que a relação realmente tinha Se quebrado Porque ele convidava a gente Para sair Eu não mais Porque ele também estava já Casado com essa Com essa pessoa Entendeu? Estava morando com essa pessoa Mas ele falava Para essa pessoa Como eu disse Que ele me sustentava ainda Que ele dava dinheiro Para mim Que ele dava dinheiro Para a Carol E tudo mentira Porque a polícia Me questionou isso também Ah, ele sustentava vocês? Não Quando ele me sustentava Eu trabalhava para ele Na verdade A gente pagava um salário Vocês eram sócios Eram marido e mulher Sei lá Mas mesmo, Beto Uma coisa que as pessoas Não entendem É que a gente construiu Coisas juntos Mas é o seguinte Eu sou uma profissional Qualificada na área De RH e departamento pessoal Tá? Então Eu tenho Ação nisso Eu trabalhei Doze anos da minha vida Com isso Então o que eu fazia Para ele? Advogado trabalhista Eles vão me bater Mas eles não sabem Fazer cálculo trabalhista O que eu fazia? Cálculo trabalhista E vivência dentro De uma empresa Para quê? Para que ele tivesse ideia De como era A dinâmica De uma empresa E de um funcionário Entendeu? Entendi E a Mas aí Ele A Carol começa A juntar esse material E aí que faz Um boletim de ocorrência De stalker dele? Foi assim Daí Eu rompi com ele Ele começou a oferecer Para ele Para mim ele oferecia Trabalhos Que eu ganhasse Muito dinheiro E eu falei Não Eu não Preciso O que eu ganho É o suficiente Para a Carol Fazia as promoções dela E ganhava os brindes Os dinheiros dela Lá que ela tinha Você entendeu? E estava tudo bem Aí Ele percebeu Que eu rompi com ele Porque ele mandava mensagem Eu não respondia mais Tá Tá E Tá E Começou a acontecer Uns eventos estranhos Na minha casa Todo dia Baixava a polícia Na minha casa Por quê? Todo dia Todo tipo Polícia militar Tipo viatura Denúncia anônima Tá E começou a acontecer Também a aparecer bilhetes Assim Depois que eu mudei da casa Começou a aparecer bilhetes Porque a Carol Ficou na casa Aí começou a aparecer bilhetes Assim Bem De caráter Bem duvidoso Mesmo os bilhetes Tá Mas eu vou Cronologicamente Aí eu vou responder Que você Então foi Mais ou menos Em junho De 2020 Quando ele saiu Da cadeia Que a coisa Começou a pegar Porque daí A gente rompeu mesmo Ela não atendia mais ele Eu não conversava Mais com ele Entendeu? Aí ele começou A rondar a casa O gato da Carol Foi atropelado Daí falaram Que foi um carro vermelho Que atropelou Ah não O gato? Foi O Tício Que tá na foto com ela A foto mais bonita Que ela tem assim Com o gato Era o Tício Agora ele me perdeu De vez É Daí tinha sido Um carro vermelho O vizinho falou Que foi um carro vermelho Que atropelou E ele tem um carro vermelho Não? Uma picapezinha vermelha? Bem, esse carro tá preso Ele já tentou pegar Mas a perícia não liberou Até agora Então daí começaram A acontecer eventos Daí de pessoas Depois que foram me contar Que ele passava 200 mil vezes Na rua Um dia eu tava chegando sozinha Em casa Que o meu consultório Era do lado da minha casa Daí eu tava chegando Ele tipo assim Meu carro indo assim Ele fechou meu carro Aí o que estourou a bomba Foi quando ele invadiu a casa A Carol foi morar na minha casa E aí ele invadiu a casa E aí ele invadiu a casa Ele invadiu A Carol No final de semana Foram as amigas dela Com os namorados Foram lá Fazer uma festa Daí posaram lá Na casa Com a Carol E a Carol saiu cedo Pra ir à padaria Com alguém E ele pegou E aproveitou Que o amigo dela Tinha passado pelo portão Ele simplesmente Abriu o portão Entrou Entrou na casa Ameaçou todo mundo Falou que a casa era dele Que era pra todo mundo ir embora Que a casa era dele Que ele que sustentava tudo Que tudo que tinha lá dentro Era dele Daí pegou a bolsa da Carol Com todos os documentos E as coisas dela E daí começou a mandar Mensagem Falando que era pra ela Buscar a bolsa Que se ela quisesse Era pra ela buscar Pessoalmente a bolsa E tudo Aí a Carol chamou a polícia Aí foi Aí foi Aí que faz o inquérito Aí que faz o bilhete de ocorrência É aí que teve a denúncia A primeira denúncia E o inquérito Foi violência Foi Maria da Penha Foi considerado Lei Maria da Penha E ela conseguiu a bolsa de volta Conseguiu Ele passou na casa dela E jogou O celular tava com ela Ela saiu pra ir na padaria Foi com o celular Aí ele voltou Jogou a bolsa por cima Do muro E dali começou a briga Pode-se assim dizer, né? E tudo começou a piorar Começou a ficar mais violento ainda Isso? Foi, daí começou a ficar violento Porque até então Aí que começam esses bilhetes E denúncia anônima de polícia Aí começam a chegar Bilhetes falavam o quê? Vou te matar? Antes Quando eu morava lá Começou a perturbação Ele sempre me denunciava Por perturbação da paz Chegava a PM Chegava na tua casa Tava dormindo lá E falava Tá tendo uma festa Sim Exatamente Foi umas três vezes Que aconteceu isso Daí depois Daí foi a invasão Daí teve o A denúncia E posteriormente Começou a rodar, né? Porque teve um inquérito Ele tava sob condicional Não poderia nunca Se envolver naquilo Lógico Aí a mãe dele Eu tava morando no sítio A época A mãe dele foi Porque lá em Pilar É muito comum A gente tem uma casa na cidade E uma casa no sítio, né? E eu tava parando mais Na casa do sítio A Carol ficava na casa da cidade Porque a intenção dela Era realmente Vir pra Sorocaba Trabalhar e estudar Aí o que aconteceu? Mas em plena pandemia Não tinha o que fazer Sim Né? Aí o que aconteceu? É Ela Eu fui Primeiro começou Com o seguinte Não pudemos Não pudemos Denunciar O estupro Né? Porque era a palavra Dela Contra a dele Não tinha provas Não tinha mais nada Físico Sim Tá? Aí tá bom Primeira etapa Na Agora da invasão Aí a gente foi A gente se dirigiu Até a delegacia Da cidade E não quiseram Fazer o boletim De ocorrência Por que não? Qual foi a justificativa? Ah, eu não sei Foi uma coisa Muito fraca É Chegaram e falaram assim Ah, a gente já tava esperando Tipo assim Umas duas horas E daí Porque quando a gente Chega lá Eles perguntam Ah, o que que é? Ah, eu vim fazer Boletim de ocorrência Por isso, isso, isso Ah, tá bom Mas eu vou falar Com o fulano de tal Ver se vai fazer O boletim de ocorrência Porque talvez Não dê pra fazer O boletim Eu falei Como não vai dar Pra fazer o boletim? Como? Não, ele falou O fulano de tal lá Falou que é pra você Esperar que ele vai Chegar aqui Daí ele vai conversar Com você Eu falei Não Eu falei Eu quero fazer O boletim de ocorrência Agora Eu tô esperando aqui Faz duas horas Ah, mas ele vai ver Eu falei Olha, não vai ver nada Se vocês não vão fazer O boletim É só você me avisar Aí a moça Ficou meio assim Aí eu peguei E falei Quer saber Catei a Carol E mais o meu parceiro Que tava junto Falei Olha, vamos fazer o seguinte Vamos na DDM de Sorocaba Aí viemos na DDM de Sorocaba E fizemos o boletim de ocorrência A delegacia de mulher é isso? Exatamente Tá Aí o que que aconteceu? Isso foi em junho Aí passou julho, agosto Setembro Setembro já A gente já começou Ensaiar da Carol Vim embora Pra cá Porque ele tava Perseguindo ela demais E tudo Sabe? Daí foi em novembro De 2020 Que a Carol Veio pra Sorocaba Aí ela ficou aí com vocês Ficou com a irmã dela Primeiro E depois em fevereiro Aí eu consegui fazer uma permuta De imóvel Da minha casa Com o apartamento Onde a Carol foi morta E aí a Carol vai morar Tá lá E ele para Ele cessa de procurar Ou continua Mandando WhatsApp Ou continua Alguma coisa? Continua Mesmo já com o boletim de ocorrência De stalker contra ele? Continuou Mesmo ele incondicional Mesmo a gente tendo feito O boletim de ocorrência E ter pedido A medida protetiva A nossa denúncia Foi pra delegacia da cidade E ficou parado lá Não foi Não foi aberto a inquérito Não E não foi emitida a protetiva Gente Quando a polícia erra Quando a polícia erra Ela é conivente Com o que acontece em seguida E aí o que Que eu vi Que tem um Tem vídeo De ele Com o carro parado Em frente ao lugar Onde ela foi trabalhar Como vendedora É isso? E daí teve isso aí O que eles não sabiam Era o seguinte Quando ela foi trocar De celular Ela trocou de celular Mas ele Mandou Algum arquivo Pra ela No e-mail Não sei onde é que foi Porque a polícia Não disse Como é que esse arquivo Foi Que ela baixou E esse arquivo Rastreava ela Pra ele Era um phishing Qualquer Ah tá Ele conseguia ver Onde ela estava Em tempo real E ele fez esse stalker Com a Carol Ou ele fazia Com outras mulheres também Apareceu isso depois? Com outras mulheres também Inclusive até hoje Não sei se agora diminuiu Mas até alguns meses atrás Com a última esposa dele E ele fez isso também Mas só que ela não quis denunciar Porque ela morre de medo dele E aí a Carol Por que que Aí o que que vai Porque tá num crescente Até Até acontecer o que acontece O que que acontece Em seguida Então Depois da denúncia lá Do Maria da Penha Ele mandou a mãe dele Ir no sítio Conversar comigo Pra que eu Convencesse a Carol A retirar a queixa Aí eu falei Pra mãe dele Eu fui bem taxativa Eu falei Olha Sinto muito Por todo o respeito Que eu tenho Pela senhora Tá Nós não vamos retirar É Abusadores Tem mães E essas mães Muitas vezes Como essa mãe Passa a mão na cabeça Da abusadora Por isso que ele é o que ele é Sim Com certeza Com certeza Com certeza A mãe aí É uma grande responsável Pelo caráter Pelo duvidoso Desse filho que ela tem Aí eu vou fazer um pulo Tá Como você fica sabendo O que aconteceu com a Carol Que dia que foi Como foi você ficar sabendo Da morte da Carol Da morte da Carol Antes disso Tinha acontecido Um episódio no meu sítio E eu saí do sítio Não morei mais no sítio Qual episódio As vezes eu penso Numa frase Até que a gente Que você Que eu vi No seu canal A respeito Do crime lá Do irmão Do Nelson Rodrigues Que o pai Do Nelson Rodrigues Falou Aquela bala Era pra mim Não era pra ela É que a intenção dele Era matar duas mulheres Com uma bala só Porque esse tipo de gente Ela conhece as suas fraquezas Ela conhece onde você é mais frágil Então ela vai onde dói mais Pra Carol Seria eu Ela não conseguiria viver Ela falou uma vez Tem até um print Que eu esses dias Mostrei pro namorado dela Ela falou que se eu morresse Ela teria muita dificuldade Pra superar Que ela só superaria Talvez com a ajuda Do namorado dela O Bruno E ele Sabe Matou ela Por vingança Beto Sabe Não foi só Obsessão Que nem todo mundo Ah é Coisa sexual Não, não é Foi vingança Depois passou a ser Vingança mesmo Vingança porque A gente não quis Mais ele Na família Vingança porque Eu não Sabe Eu não queria mais Amizade dele Porque assim Ele nunca me viu Na verdade Como mulher Ele me viu Como um cérebro Porque ele era um falido Ferrado Tá E comigo Ele cresceu Se você for na cidade Qualquer pessoa Que vai na cidade Lá vai falar Ele cresceu Com a ajuda da Elaine Tá Então Ele Ele matou ela Por vingança Sabe Na atitude De matar duas mulheres De uma vez só Mas só que ele não sabia Que isso ao contrário Ia me dar uma força Absurda Porque no início Eu achei que eu ia morrer Mesmo Achei mesmo Eu levantei no sábado Sábado normal Para mim Tá Que normalmente Como eu trabalho A semana inteira Até muito tarde da noite Geralmente eu reservo O sábado Para as coisas da casa E daí eu me levantei Eu sempre Paro na beira da cama E faço as minhas Faço uma oração De agradecimento A Deus Pelo dia Levantei Coloquei uma camiseta Que eu não tenho coragem De colocar a camiseta Mais É uma camiseta branca Cheia de estrelas Sabe Aquela pedra Que imita hematita Sabe Tem várias estrelas Assim Eu olho para a blusa Eu lembro daquele dia E daí Eu e o meu parceiro A gente foi Eu estava fazendo Uma dieta Para Eu estava fazendo Uma dieta Para o intestino E daí Para diminuir Os níveis de ansiedade Porque eu estava Dois meses Parece que eu estava Prevendo Que ia acontecer Alguma coisa Porque eu estava Com Eu estava com Com a síndrome Do intestino irritável E daí Eu tinha mudado Para essa casa Justamente Porque tinham Quebrado O retrovisor Do meu carro No sítio E a gente tinha Escutado duas vezes Uma inclusive Chamaram a polícia Tiros na mata Do meu sítio Tá E aquela noite A gente escutou Dois tiros De novo E quebraram O para-brisa Do meu carro Tá Daí A Carol mesmo Falou Mãe Eu estou com medo Mãe Sabe Saia de lá Do sítio Porque é muito Muito perigoso Só você E o Ju Que ficam lá E tal Só vocês dois Sozinhos E tal Aí eu mudei Para essa casa Aí no dia Da morte dela Como eu falei Já falei anteriormente Eu saí Dessa casa Que eu estava morando Fui fazer as compras Aí quando eu parei Nessa loja De produtos naturais Para comprar As coisas Para a dieta Eu estava dentro E o meu parceiro Ficou por causa Da covid Ficou no carro Né Porque não podia Entrar muita gente Nas lojas É porque esse é novembro De 2021 É isso? Isso Dia 13 de novembro Um sábado Aí era umas 11 horas Ele falou assim O Bruno está tentando Falar com você Daí eu falei assim Ai calma aí Peraí Meu celular não tocou Meu celular está dentro do carro Falando isso Eu dentro assim Meio dentro da loja E ele Do lado de fora Daí daqui a pouco Ele falou Peraí Aí ele atendeu Daí ele ficou assim Sem Sabe Sem ter o que falar Daí ele falou assim Vamos embora Vamos embora Vamos embora Eu falei Fala o que aconteceu Fala o que aconteceu Eu achei que era alguma coisa Com a mãe dele Porque a mãe dele já é idosa Daí ele falou Vem aqui Vem aqui Aí eu entrei no carro Aí ele falou O Bruno achou a Carol E a Carol está morta E ele falou Como ela estava morta Não Não Eu falei Não Ela não está morta Chama o Samu Chama a polícia Pelo amor de Deus Ele falou Ele falou Não Já chamaram Ela está morta Ela está morta Você foi para o apartamento? Beto Na hora Eu urrava de dor Beto Eu urrava de dor E eu só gritava Foi ele Foi ele Foi ele Foi ele Tá Mas aí você se dirigiu Para ver Você foi até o apartamento Onde estava a Carol O que você fez? Você foi até o Eduardo? Minha filha mais velha foi Eu fui socorrida por amigos Eu fui socorrida por amigos Eu não Eu não tive coragem Depois que eu soube que ela estava morta Minha família que assumiu para mim Porque eu não tive condição E o que aconteceu? Como é que foi a morte dela? Ela estava dormindo com o fone de ouvido Ele entrou no apartamento dela Porque ele sabia abrir Ele fez um curso Para abrir fechadura Nossa Aí ele viu que o namorado dela não estava lá Porque o carro do namorado dela estava de frente para a rua Quando estava lá Ele subiu E daí abriu a porta Aí ele entrou Não sei se ele chamou O que ele fez Tá Porque até me questionaram Ah, mas se ele entrou Então ela deixou a porta aberta para ele Ou então ele tinha a chave Eu falei, não, pior Mas isso daí já está na investigação Quando você sabe qual é a informação Eu acho que foi entre a têmpora e a testa Eu não, eu, apesar de eu mexer no meio de vídeo E ter acesso ao processo Eu não quis ler nada Lógico, não, não precisa Só uma pergunta A arma foi deixada no local? Não Inclusive ele tentou simular um latrocínio O que ele roubou? Falta dois anéis que ela usava direto nos dedos Tá Que era na mão esquerda Inclusive ela estava virada para a porta Com o rosto virado para a porta Que dá para o corredor Ele não entrou no quarto Ele atirou nela Assim, ele só Como o apartamento é pequenininho Esses apartamentos, né? É pequenininho Ele ficou no corredor Tá? Ah, não foi a queima-roupa? Não chegou a encostar Ele mirou Numa distância bem pequena Ele esticou o braço Mirou numa distância bem pequena E atirou Tá Roubou o celular dela ou não? Levou os dois celulares O do trabalho O dela Levou dois notebooks Mas é interessante que levou os notebooks Mas não levou Os carregadores Que estavam juntos Os cabos É, os cabos Ele não levou Quer dizer que ladrão Que rouba o notebook Não leva o cabo E ele E quando a polícia Entra na investigação Já foi olhando direto Para o Eduardo Ou foi Tinha câmera No prédio Na rua Tinha câmera no prédio No prédio Mas só que Eu acredito Que ele já tenha estudado Alguma coisa Ou alguma informação De alguma pessoa Dentro do prédio Ele entrou Num ponto cego Mas tem Mas tem gravações dele Em volta do prédio E uma pessoa Naquele dia Naquela hora Que ela morre Ela morre Não, não, não Não sei Eu não sei, Beto Eu sei que de dia Eles pegaram Várias gravações dele Em volta do prédio No dia No dia que ele A matou Entre Sorocaba E Pilar do Sul Ele passou Mais de seis vezes Naquele radar O namorado O namorado da Carol Morava com ele Com ela Ele não ficava direto lá Mas ele estava Ultimamente Por causa da pandemia Ele estava ficando Mais com ela Do que na casa dele É ele que encontra O corpo dela Foi porque Ele encontrou ainda Porque Como era um sábado E ela trabalhava A empresa Ligou para ele E perguntou Olha Dá uma olhada na Carol Porque ela não veio trabalhar Será que aconteceu alguma Primeiro parece que perguntaram Se eles Estavam com a Carol Daí ele falou Não Eu não dormi lá Daí eles falaram para ela Olha Então Veja o que aconteceu Porque a Carol Não veio trabalhar Aí ele saiu de lá E se dirigiu Para 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 o apartamento dela Quando ele chegou lá A porta estava entreaberta Aí ele foi Adentrando Daí quando ele chegou Daí Já estava tudo Ela Já estava no meio Da poça de sangue Ele não sabia O que tinha acontecido Daí ele tentou ligar para mim Não conseguiu Daí ele ligou para o Júnior Daí foi quando a gente falou Que era para chamar o SAMU Foi Como é um apartamento pequeno Vizinhos ouviram o tiro Alguma coisa assim? A filha do vizinho Debaixo Eu escutou Sabe que horas Que ela levou o tiro? Que horas eram? 15 para meia noite 15 para uma da manhã E depois Daí nesse mesmo Radar fotográfico A polícia tem Uma gravação dele Passando Uma e pouquinho Da manhã Indo para Fecha com o tempo Tem alguma outra câmera Perto do prédio Nesse horário? Tem Da rua Nesse horário Não sei Não sei A polícia encontrou a arma Os celulares O notebook Não Não sabe por que, Beto? Ele só foi preso Dez dias depois Primeiro foi a delegacia Da região Que pegou o caso O DHPP Só foi Alguns dias depois Como teve essa coisa Do SAMU E para ver se estava Para Socorrer ainda Porque não sabiam Há quanto tempo Ela estava morta E entrou muita gente No apartamento Entrou Entrou desconhecido Entrou vizinho Entrou curioso Sabe? Mas o apartamento Estava revirado Os armários Ele levou só coisas Que podiam incriminá-lo Tá? Ele tentou Forjar Um Como eu falei Um latrocínio Tá? Levando alguns Pertences dela Mas tinha Por exemplo Uma TV grande Não levou Tinha uma Alexa Não levou Tinha um Grindle Não levou Você entendeu? Mas a polícia Com tanta informação De stalker Com boletim de ocorrência Com tudo isso A polícia Não fez imediatamente Uma solicitação Para ele lá Fazer um esclarecimento Ele foi preso Dez dias depois Mas ele já foi Prestar depoimento No mesmo dia No dia seguinte Alguma coisa? Não Beto Eu sei que eu Sepultei minha filha No dia 15 E no dia 16 Eu já tive que estar lá Já sendo questionada Das piores maneiras possíveis É necessário Faz parte Porque também pode ter sido Um crime feito Dentro da família Então Eu concordo Você não pode descartar Nenhuma pessoa Mas ele foi também No dia 16? Ou no dia 15? A polícia chamou ele Dia 15 era feriado Bom Mas a polícia Trabalha 24 horas por dia Deveria Deveria pelo menos Não entendo Feriado É médico Médico Polícia Jornalista Dentista São profissões Que você não Tudo depende Então Que nem você falou Da questão da polícia Eu não estou questionando A questão da polícia Sabe? Mas é que Eu sei que eles têm que perguntar E tudo mais Mas a abordagem Como foi feita Sabe aquela coisa De policial Bonzinho E policial Malzinho Eu peguei o malzinho Pela frente Táticas E ele O Eduardo Em si Ele não foi chamado Para Prestar depoimento Tão cedo Não foi Ele foi chamado Acho que perto Da prisão dele Eu não sei A data mesmo Dez dias depois Agora O que que incriminou O Eduardo Para a polícia A polícia coloca ele Como o autor do crime? Ele é réu Ele é réu mesmo Já Réu mesmo Tanto é que A gente Na página da Carol É estampada A cara dele Tanto é que eu mandei Para vocês aí Mas ele não é julgado ainda Ele ainda não foi julgado Não Mas é importante dizer O seguinte Ele estava Sob condicional Sim Depois Do Mesmo não tendo Emitido Na primeira denúncia Não tendo sido Emitida A protetiva Quando ele foi Atrás de mim E quando ele foi Atrás da Carol Novamente Que ele não parava De nos perseguir Eu liguei No Disque Sem Tá O que que é o Disque Sem mesmo? Que não é muito divulgado Não é muito divulgado O que que é o Disque Sem mesmo? O Disque Sem Normalmente é para crianças Em situação de risco Em situação de maus dados Sem a ver com direitos humanos Criança Mais criança Mas eles aceitam Outros tipos de denúncia também Tá É importante dizer isso Porque às vezes Você tenta Algum outro meio Algum outro órgão No qual você não consegue Atendimento Você consegue Através do Disque Sem Tá E aí O que que a polícia Traz de provas Para o inquérito Apontar para ele Como autor Para o Ministério Público Aceitar a denúncia Daí vai para a tal Da pronúncia Aí tem um monte de coisa aí Para ele ser réu hoje O que que eles trazem? São essas imagens As imagens A questão do stalking Esse passado do stalking Tudo O que que o Eduardo E depois Antes disso Teve o que? Ela foi até a delegacia Por causa da invasão Ela teve que prestar depoimento E ela prestou depoimento Aqui em Sorocaba Porque ela não queria Ir na delegacia da cidade Tá Aí eu cheguei E falei para ela Falei Olha Aproveite nesse depoimento E conte tudo O que você não quis contar Para mim E como lá você não conhece Ninguém Conte lá Aí ela Contou tudo Absolutamente tudo É assim que você fica sabendo Que ela foi violentada Aos 14 anos É isso? Sim Sim E daí o que que acontece Esse Esse depoimento Que deveria ficar em sigilo Foi para a delegacia da cidade E ele teve acesso a esse depoimento Essa é a motivação Uma das Não digo Mas é o estopim Mas é o estopim É o gatilho final Foi o gatilho final Eu queria perguntar Por que que ele se transforma Em um assassino? É por causa disso? Acredito que não Ele vai apontar talvez isso como causa Mas ele no depoimento Eu não li o depoimento dele Porque eu não quis Ainda Mas segundo os advogados me falaram Ele disse que ele tinha desavenças Comigo por causa de bens Porque a gente não tinha feito partilha Ele fala um monte de coisa Até se você ver Até se você ver a reportagem dele Lá no Domingo Espetacular Lá você vai ver É totalmente desconexa Sabe? Ele confessa? Ele não confessa Mas ele praticamente se entrega O que que ele fala? Ele fala de Que a gente Eu e ele Tínhamos desavenças sobre bens Que eu nunca estava bem com a Carol Mas ele confessa Que ele matou a Carol? Não Ele diz o que? Ele diz só que ele tinha desavenças comigo Mas ele estava Por que que ele estava passando Uma da manhã Naquela estrada? Por que tantas vezes? Porque ele tinha uma namorada Em alumínio E cadê a namorada? Ele mostrou? Tinha Tinha realmente essa namorada Mas ele Mas ela confirma? A namorada ajudou ele Em várias ocasiões Por exemplo No dia da morte da Carol Ele encenou de manhã Como ela foi achada de manhã Doze horas depois quase Ele encenou Que ele estava muito preocupado Chegou a pegar essa namorada E ia atrás de mim Lá no sítio Foi atrás de mim Na minha casa Na cidade Para perguntar Chorou Fez Sabe? E depois Seis horas da tarde Estava na frente Do escritório dele Bebendo na cantina Que tem lá A cantina É um depósito De bebida Que tem lá E ele fez até Um post Em homenagem A Carol Alguma coisa assim Fez 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 E a Agora Essa namorada Ela confirma Que ele estava com ela? Não me lembro Não me lembro Não me lembro Não, porque eu digo assim Não, tudo bem Mas se ele Se ele Eu preciso perguntar Você viu Mas aí Se ele fala Que ele estava Na casa dela Tem câmera Que confirma Hoje tem câmera Em tudo Se é prédio Tem câmera Tem elementos técnicos O horário O horário que a Carol Foi muito contaminado Que nada pode ser feito Bom, primeiro Que o local Foi muito contaminado E segundo Se tivesse que ter DNA Teria que ser onde ele revirou Mas seria difícil Entendeu? Pelo de braço Essas coisas Porque ele Pelo As pessoas acham muito Pelo Pelo tem que ter bulbo Tem outra coisa Mas eu digo assim DNA De A própria pele De pegar nos lugares Mais a pele Ele só fez um trajeto Ele entrou Certo? Devia estar usando luva É um prédio com É um prédio com porteiro? Não, não tem porteiro Tem portaria Tudo bem Mas tem alguém Como que ele abriu o portão? Como é que alguém Abriu o portão pra ele? Ficava aberto Agora não mais O portão do prédio Ficava aberto? Ficava aberto Ficava aberto Nossa, que mundo é esse? Eu quero morar nesse mundo Que eu posso deixar o portão aberto É, agora em compensação Não passa uma mosca Mas depois que ela morreu lá Depois não passa uma mosca Pelo menos serviu pra outra coisa Ninguém viu ele entrando Ninguém viu ele saindo Viram Ah, lá dentro do prédio Tem gente que viu? Tem, mas não quer prestar depoimento A testemunha que ouviu o tiro Não chama a polícia por quê? Era criança Mas não fala pro pai, pra mãe? Pai, ele ouviu o tiro? Falou pro pai E o pai falou o quê? Dorme, menina? O pai falou que achava que Falou pra filha que Que era fogos Um fogos Foi um tiro É Foi um fogos Foi um fogos Um pá É Parece que o pai não estava na casa Quando ela Tipo assim A criança Talvez Não sei A hipótese Estou hipotetizando A criança estava dormindo na casa Sozinha E o pai chegou depois Entendeu? Entendi Foi feito perícia nele Alguma coisa assim De Foi revólver ou pistola? Você sabe Revolver de calibre Supostamente 22 Porque não dá pra saber Porque o projétil Muito danificado Revolver explode Pólvora Tem Ah, mas 10 dias depois Mas algum Então, roupa Não fizeram diligência na casa dele Pra ver roupa Porque ele mora numa casa Ou no prédio? Olha O que pegou nele Foi as controvérsias Tá? Que ele falou Que ele estava dormindo Na casa da mãe dele E a mãe dele Falou que ele não estava dormindo Na casa Porque eu digo assim Se ele foi pra casa dele É só pegar a câmera Pelo caminho Pra ver se ele jogou as coisas Pelo computador O celular O carro dele foi periciado Porque ele pode ter deixado Não perícia ainda O carro dele Ainda não saiu? Não, ainda não E ele está preso? Não Não, está solto Inclusive eu mandei pra vocês Aí a foto do Tinder Ele está no Tinder Eu sei que ele está solto É que eu tenho que te perguntar Quem tem que contar é você Desculpa Eu faço a pergunta Tem gente que fala assim Mas o Beto não sabe Que ele está preso É lógico que eu sei Gente, eu faço pauta Eu sei que ele está solto Não, não Que as pessoas vão ver depois Eu vou deixar isso Porque tem gente que às vezes Fala assim Eu acho um absurdo O Beto perguntar Se ele está preso Ele não sabe Não, eu sei Mas é você que tem que me contar Então por isso que eu tenho que fazer a pergunta Não, imagina Não precisa pedir desculpa nenhuma A escola está a falar mais alto Tem hora, viu Não precisa pedir desculpa nenhuma E ele está solto Eu estou amizade Por que ele está solto? Se ele tem um passado de estuprador Um boletim de ocorrência de stalker Ele foi condenado por estupra, inclusive Por que ele... E é um homicídio Que é um crime doloso Não sei o que lá Doloso é bom É um crime hediondo Por que ele consegue não estar preso? Onde ele é melhor que os outros? Onde ele é melhor que a Elis Matsunaga Que foi presa de cara? Onde ele é melhor que a Suzane Que foi presa de cara? Onde ele é melhor que os outros? Então, eu não consigo entender pelo seguinte Olha Primeira coisa Ele estava sob condicional O que é condicional? Sob condições, né? Então, por isso que eu digo assim E os outros Os que eu estou citando Não tinham passado É Ele tinha o que? Ele tinha que estar No horário Que ele passa lá Dez vezes lá no No radar fotográfico Ele tinha que estar na casa Porque tem que se recolher Dez horas da noite Além de tudo É Ele não poderia No dia que ela foi morta Seis horas da tarde Estar se enchendo De bebida alcoólica Na rua Podia estar bebendo na casa dele Não na rua No bar Né? Ele não poderia Estar vindo Para Sorocaba Estar mudando de cidade É condicional, gente A pessoa dá o endereço E tem que ficar naquele endereço Concorda? E por que ele consegue Estar solto? Não quero saber O advogado dele é quem? Porque deve ser o melhor Advogado do mundo A cereja do bolo, né? Depois que ele foi É É Denunciado por violência doméstica Por tudo Lá no boletim de ocorrência Que já existia O depoimento da Carol De estupro De abuso De tudo mais Esse cara Ainda Tá? O ministério público Tá? Ciente como ele é Chegou e foi Falou lá O juiz Da vaga de execuções O negócio é o seguinte Esse cara não passou Ele já tá sob condicional E ainda tem um inquérito Ah Mas ele tá sob inquérito Ele não oferece risco Ele pode ficar solto Isso em setembro De 2021 Ele a matou Um mês e meio depois Então O Jairinho Do caso Henri Borel Também tem Porque ele nem passado tem Assim com estupro Nada Exatamente Tem um monte de gente aí Ué Tem um monte de gente E ele E ele consegue Ele está solto Quando vai ser o julgamento? Vai ter uma audiência Agora Em abril Pra saber Se ele vai pra júri popular Qual a dúvida? Ah Ah Se é latrocínio Latrocínio não foi Não Não é questão Se é latrocínio ou não E outra coisa Se as provas São suficientemente robustas Pra você ter uma ideia Da incoerência das coisas O advogado dele Pediu Improcedência O que significa isso? Quer dizer Tipo assim Em resumo É Sabe É improcedente isso Ele não é culpado Não tem provas o suficiente Pra ele ser réu desse processo Improcedência E tem provas E tem provas suficientes? Tem É igual da Elisa Samudio Não tinha corpo Não pegaram nada do Bruno Mas a única pessoa Que podia ter sido O mandante A pessoa que arquitetou tudo Era o Bruno Não Mas o Bruno no final Confessa Então tem uma confissão É no final Mas ele Mas Beto Como que ele vai confessar Se ele foi chamado Uma vez só Até agora? Ele só deu um depoimento E no depoimento Ele disse que estava Não Não E outra coisa Ele se furta Ele falou que ele está morando Em Praia Grande E ele não está morando Em Praia Grande Ele continua lá em Pilar do Sul No escritório dele Com a construção dele Com a vida dele Inclusive ele advoga ainda Então eu ia perguntar isso Como que ele advoga? Condenado Pode continuar com a AB? Eu não sei Não entendo nada disso E não tenho muito interesse em saber Mas é que isso me deixou curioso Eu tenho muita gente Eu tenho uma rede de apoio Muito grande Junto comigo Eu tenho uma amiga minha Que foi Que questionou isso Para a subseção Onde ele participa E daí a AB se justificou Da seguinte forma Ah, é que nunca teve Realmente uma Uma denúncia formal Que pedisse isso Então agora Foi essa a resposta Que nós tivemos Porque assim O que eu digo De provas robustas Por que? Por isso que eu te perguntei Tem DNA Tem a arma Tem o Foi feito perícia nele Eu acho que a polícia Errou muita coisa Não chamou ele No dia seguinte Para fazer um depoimento É uma coisa Pode não ser ele Mas ele é Uma das Um dos caminhos Que a polícia Tem que investigar E o mais forte Uma vez que você tem Boletim de ocorrência Contra ele Meses antes Provas de perseguição Os elementos Os elementos que foram Roubados Da sua filha São coisas que eram Inclusive Deviam ter até mais Provas ali dentro Do ato dele A polícia Viu a herbe Do celular dele Para mostrar onde ele estava Onde ele disse Que estava É próximo É a herbe Do que seria Agora que Olha A cerca de uns Cinco meses Que foi pedido O acesso Ao iCloud Da Carol Para saber se tinha Mais provas lá O celular dele O celular dele Foi periciado Quebra de sigilo Foi Foi pedido O celular dele Foi pego O celular do meu genro Também Namorado dela Normal Porque ele também Frequentava o lugar É normal É normal A polícia Investigar Todas as pessoas Frequentavam o local Até que eu conversei Com o Hugo Que é o advogado Junto com a doutora Adriana Que são os advogados Da Carol Que são muito empenhados Nessa questão De violência Contra a mulher E toda uma questão Voltada Para essas questões De feminicídio De direitos humanos E tudo mais No Disque 100 Eu consegui Justamente Colocar a denúncia lá Que foi Quando o Ministério Público Foi atrás Da execução dele Lá do juiz De execução Para ver se ele era Recolhido de novo Ao sistema prisional Lá Por que eles aceitaram A denúncia? Porque eles Viram que tinha Violação dos direitos humanos Contra a gente Lá é assim Ou é criança Ou é violação De direitos humanos No Disque 100 No Disque 100 Tá? Ela nunca foi ouvida Ela não teve direito De boletim de ocorrência Ela não teve direito A primeira protetiva Ela só conseguiu Protetiva A partir Da denúncia No Disque 100 Porque senão Ela não teria Medida protetiva E ele Violou A medida protetiva Dela Várias vezes Várias E quando ele Violava Vocês avisavam A polícia? A gente avisava Mas Nada aconteceu É a medida protetiva Eu tô chegando A um ponto Que medida protetiva É só depois Que a mulher Tá morta Pra mostrar Que ela pediu Uma medida protetiva Porque realmente É um documento Que cada vez mais Eu percebo Que é inútil Foi você que contou A história Eu acho que ontem Que eu tava escutando Alguma Por isso que eu escuto O seu programa Durante o dia Te agradeço Sou membro também Te agradeço Mais ainda Muito obrigado Muito obrigado Então Como a gente Você vai fazer os cortes Agora eu posso fazer Meus comentários Se vocês vão De repente Eu não corto nada Amor aqui A entrevista Fica inteira Enquanto se dá Algum problema técnico Então Aí o que que acontece Ele Simplesmente Ele acha Que ele é impune Então Até o doutor Hugo Falou Elayna É muito importante Você falar Algumas coisas Sabe Porque tem muita gente Que tem tabu De falar E você falou No seu programa Que tinha uma pessoa Não me lembro Quem que foi a vítima Que ela tinha 14 medidas protetivas Gente Tá E sabe o que que eu falo Não tenho medo Tá Podem me malhar Podem falar o que quiser Porque pra mim Tá beleza Tá Medida Protetiva E xizinho Na mão Não salva Ninguém É Então É um documento Que você tem que solicitar É um documento Que existe Mas Mas eu tenho percebido Assim Medida protetiva É só pra depois Quando a mulher morreu Pra ser mais um elemento Contra o autor E não ajuda Sabe Porque Porque ele não faz nada Você tem uma medida protetiva Você chama a polícia A polícia não vem A mulher vai ser morta Ainda mais se pede Medida protetiva O cara fica com mais raiva ainda Sim É um sistema É kafiki É kafiki É kafiki De kafka Kafkaniano Kafkaniano É kafkiano Que fala Kafkiano É uma coisa É você correr dentro do próprio processo E o sistema te destruir Porque você não consegue De fato não acontece nada Eu tenho ficado muito impressionado com isso O da Carol Muita gente importante até Levantou a bandeira da Carol Deputados Pessoas da TV Tá E tudo mais Por quê? Não é porque a Carol Era muito importante Ou porque ela era digital influência Não Não tem nada a ver Inclusive Vai famosa Não Ela era uma menina Que postava vídeo E tinha bastante seguidor Só isso Só isso Tá E O que que acontece Pelo Sabe Pelo assim Pelo sistema Tudo que ela passou Primeira denúncia Ele ter acesso Ao depoimento Não ser feito Não ser elaborada Medida protetiva Ter que recorrer Ao Disque 100 Tem que fazer o depoimento E ter que ficar esperando Para ele Sabe Ele não foi chamado Até agora É isso Fortalece muito O A alma Do Do Algoz Né? Que nada vai acontecendo Helena Helena O que que você espera Para os próximos Meses E para Você espera Esse fechar De caixão Você espera Esse julgamento O que que você espera De tudo Olha Beto É muito difícil Para mim Porque foi Negado Para minha filha Foi negado Tudo Tudo Foi negado Atendimento Foi negado Sabe Ela Poder se valer De ele ser preso Antes que ela fosse morta Sabe Então foi omissão do estado Foi uma sucessão de erros De tudo E de todos Tá? Inclusive meu Muitas vezes Também Eu acho que é importante Mesmo eu sendo mãe de vítima Eu faço sim A minha meia culpa Tá? Só que como Uma pessoa falou Para mim Infelizmente A gente não tem bola De cristal E às vezes A gente subestima As pessoas Porque a gente Mede elas Pela própria régua Tá? Então Eu espero Mais do que justiça Para a Carol Porque qualquer coisa Que a gente consiga Hoje A favor das Possíveis vítimas De feminicídio Não vai atender A Carol Tá? Não vai Então como eu falei Os advogados dela E eu A gente tá engajado Por exemplo Algumas questões Como Se a pessoa Tem protetiva E é uma pessoa Impotencial Agressora mesmo De repente Ela responder Um processo E usar Fornozeleira Eletrônica Gente Se a mulher Desaparecer Ou for Ameaçada Ou anonimamente Ou se for Como é Como é que eu posso dizer Por agredida Ou se essa mulher For morta Tá? A primeira pessoa Que tem que ser chamada É O cara De quem ela tem Medida protetiva Concordo Vem aqui Vem aqui Vamos lá Ah, mas eu não devo nada Tá, mas a gente Vai conversar com você Né? É O delegado Não chamar O cara Porque Ela tem uma medida Protetiva Contra o Eduardo E ele não chama O Eduardo É No ato Sim É você permitir Que provas Sejam destruídas Que provas Sejam Lavadas Que provas Tenham Ele destruiu tudo Numa cidade E aí Você fica Sem uma Aí por conta De um trabalho Mal feito A polícia E desculpem Os policiais Eu tenho Às vezes Atacado Não ataco Eu aponto Eu gosto muito De mostrar Um bom trabalho Policial Eu tenho Várias pessoas Que já são Minhas amigas Hoje A doutora Rosângela Monteiro É uma delas Mas a polícia Tenho visto Casos Que A investigação É ruim Porque Quem foi O presidente Do inquérito Não quis Fazer o trabalho Mínimo da polícia Num caso Como o da Carol Se ela tem Uma medida Protetiva Contra uma pessoa É óbvio Que a primeira Pessoa Que tem que ser Ouvida É a pessoa Contra quem Ela tem Uma medida Protetiva E com um monte De prova De perseguição E ela tem Ela tem Não tem lá Esse cara Não pode chegar perto dela Ela morreu com um tiro Na cabeça Pode ter sido Um latrocínio Pode ter sido Um vizinho Pode ter sido Pode ter sido Você abre 500 caminhos De investigação Mas você pega O primeiro A medida Protetiva Depois É o namorado Mesmo Que mora Que estava lá Que tinha acesso É a mãe Porque ela Vai que tem Problema com a mãe É o vizinho Tem briga com o vizinho Tem algum vizinho Tarado aqui Que ficava Importunando ela São coisas mínimas De abertura E você vai Fechando as ruas Só que a medida Protetiva A pessoa Tem que ser a primeira É, até brinquei Esses dias Com um amigo meu Que a gente Estava conversando Sobre isso Eu falei, olha Ele se pegar A entrevista dele E passar pelo carinha Da metaforando Ele está lascado Porque, sabe Uma pessoa Da família dele Falou, olha Ele se entregou Naquela entrevista Porque ele dizia Que ele amava Tanto ela Como pai Que ele era Um pai Absurdamente Maravilhoso Tio Não derrama Uma lágrima Não, mas não é só isso Ele assume Que ele, inclusive Violentava Essa filha Tão fantástica Dele Não, não Ele nega Ele nega O abuso Nega tudo Ele nega Ele nega Que pediu perdão Para você Ele nega As fotos Que você tem Nega, nega Ele fala Que aquela foto É do que? Nega tudo Nega Tem conversa Da Carol Ah, bom A Carol fez o depoimento E conta No depoimento Dela tudo Não é isso? Ela só contou No depoimento Que bom Que ela fez Esse depoimento Pelo menos É a voz dela Ali marcada No papel Sim Mas esse depoimento Também foi a causa Da morte dela Porque ele não poderia Nunca Ele sendo Uma pessoa Mencionada Nesse Nesse depoimento Como Como suspeito Vamos dizer Ou como Autor Ele não poderia Ter tido acesso A esse depoimento Dela E ele teve Elene Faz dois anos Vai fazer dois anos Um ano e pouco 14 meses Sei 14 meses Como Foi a última vez Que você conversou Com a Carol Sobre o que Vocês falaram Como foi Esse último momento A última conversa Minha foi um vídeo Da cachorrinha Que ela deu Para o namorado Dela Ela deu Deu uma linhada Lá no sítio De Blue Healer E aí a gente Doou Os cãezinhos E o namorado Dela Ficou com uma E aí ela mandou Um vídeo Da Luna Dando um salto Assim E daí eu falei Assim para ela Que linda E ela mandou Para mim Assim Gorda véia Que é a cachorra Se você pudesse Falar mais alguma Coisa para a Carol Ou se você Um dia encontrar Com ela Se você for religiosa O que você Falará para ela O que você Quer fazer Se você pudesse Quando eu estava Com três meses Que ela faleceu Eu sonhei com ela A única coisa Que ela fez Foi me abraçar E falar Mãe Que saudade E eu acho Que é a coisa Que eu vou falar Para ela também Filha Que saudade Sabe Porque para minha filha Foi negado Todos os direitos Que ela teve Sabe Ele mandou A namorada dele Invadir até o guardamento Da Carol Sabe A namorada dele Foi lá Para relatar O que estava acontecendo Dentro do velório A gente não pôde Divulgar para os amigos Onde ela ia ser Sepultada Porque a gente Tinha medo Que ele fosse lá Foi negado Para ela O dia da morte Dela Não consta Na certidão de óbito Por quê? Porque dizem Que ela foi encontrada Morta Então não dá Para precisar O dia Então Ela queria ser Cremada Ela não pôde Ser cremada Né? É muita dor Porque sabe Foi muita Muita coisa Foi negada Para explicar isso Vítimas de homicídio Não podem ser cremadas É Depois do julgamento E tudo mais Pode Sim Sim A gente não tinha Nem onde Sepultá-la Mas aí A família do namorado Numa ação Assim Extremamente É Generosa Generosa Comprou um jazigo Que eu não sabia Eles falaram Que o jazigo Era deles Para eu permitir Eles compraram Um jazigo Para ela Para a gente Sepultar Sabe? Foi muito difícil Eu não tive coragem De ver minha filha Morta Em nenhum momento Porque eu queria guardar A imagem dela Viva Em casa tem um mural Com várias fotos dela Da vida dela De tudo que ela gostava De fazer Porque eu quero lembrar Dela em vida Eu quero lembrar A vida dela Como é que foi Não a morte É Agora a morte A morte ainda é muito presente Por conta Até que você precisa Esperar o julgamento Acontecer Para esse fechar De caixão Esse fechar de caixão Ele é vital No julgamento Mas Beto Foi o que eu falei Para você Eu me juntei E como eu falei Eu tenho uma rede De apoio Todinha De pessoas Que querem fazer Algumas A gente quer fazer Com que A partir da morte Da Carol A gente consiga Algumas mudanças Inclusive na lei Para que não aconteça O mesmo com a Carol Foi o que eu falei Não vai retroagir Esses benefícios Para a Carol Mas para as mulheres Que vão ver Sabe Eu me empenho Nessa luta Junto com outras pessoas Para que a gente Possa fazer mudanças Mas mudanças significativas Entendeu É por isso Que a gente mantém a página É por isso Que a gente mantém O caso vivo É por isso Que eu sempre passo Ali onde tem Fica no Assim No início do corredor Da minha casa O mural dela E eu falo sempre Você não vai ter ido em vão Sabe Você não vai ser Mais um número Só na estatística Mas não Sabe Por você Ana Carolina Carol Mas por todas As que estão Na mesma situação Que você Porque foi o que Outras mães Que foram Tiveram filhas Vítimas de feminicídio Que se tornam Reféns Mães que se tornam Reféns Que nem no caso Da Esther Que a mãe dela Fernanda Foi vítima Junto com a filha Só que ela sobreviveu E a filha não Sabe Então E ainda Algumas mães Conseguem se Erguer E lutar Como a mãe Da Lara Maria Você entendeu E outras mães Que estão aí Junto A gente se conversa As vezes Sabe As famílias Que tem Muitas tragédias Que nem por exemplo Eu conheço A O pessoal Da Da família Gonçalves Justamente Por causa Eu me Penalizei Porque se a minha dor É Uma Enorme Eu imagino a dela É Você entendeu Então Se a gente Se juntar Se a gente se unir E a gente Cobrar Eu acho que é muito melhor Do que uma só Porque muitas vezes Eu vejo aquela mãe Lutando 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 As vezes As vezes Essa mãe Não tem Respaldo Nem da própria família Porque a família Quer vida Que segue Quer ir em frente Eu vejo aquela mãe Lutando sozinha Até o dia Que a mãe Chega E fala Gente Não aguento mais Lutar sozinha E muito pouco Mudar A dor Tem que virar Uma luta Coletiva E eu conheço Essas pessoas Conheço a Lara Tem a entrevista Dela no canal Tem a entrevista Da Dona Vera De família Gonçalves Que não é só a Dona Vera A Dona Vera É o ícone De um todo Mas tem a parte toda Do Romoyuki A parte da Fabiana E a Fabiana não Flaviana E a É uma dor Mas é É Você vai ter Tem que transformar mesmo Essa dor Numa luta maior Elayne Eu vou A gente continua Acompanhando o caso Da Carol Fica aqui aberto O canal Para Se o delegado Do caso Quiser conversar E contar como foi A investigação Para o promotor Para o Eduardo E para o seu O seu advogado Também o canal Está aberto Para se quiserem falar Eu posso entrevistá-los Sempre Com o mesmo tamanho De espaço Mas Sempre lembrando Que perguntas Serão feitas Sim Claro Podemos não ter Podemos não ter respostas Mas as perguntas Serão feitas Mas o canal Está aberto aqui Para qualquer pessoa Que queira Debater e conversar E colocar aqui Os seus pontos de vista Elayne A gente continua Acompanhando o caso A sua filha Para me manter Informado E para a gente Acompanhar também O julgamento O júri Saber o desenrolar disso Sim E principalmente Não foi o Eduardo Quem foi então Alguém matou Sim Então Que tragam Ou que E que A justiça Carol Seja feita Que é muito importante Para ela também O importante é dizer Que se ele se tornou Réu É porque Tem coisas lá Que eu ainda não vi Que são consistentes Claro Lógico Lógico Para que as pessoas Não pensem Ai coitado De repente ele nem é culpado Mas não Tem coisas bem Consistentes Para que ele seja O réu do caso Ele precisa ser julgado Dentro dos trâmites Corretos da lei E dentro dos trâmites Normais Do estado de direito E com certeza Tem um caminho Ainda tem um tempo E a gente vai estar junto Por favor Me mantém informado E a gente consegue Trazer essa história Porque com certeza As pessoas vão querer saber O que vai acontecendo Para serem atualizadas Muito obrigado Eleni Fique Eu que agradeço Ficar em paz Se é possível Nesse momento Eu nem perguntei Se é possível Ser feliz Porque você ainda Está num processo Não tem nem Não dá Ainda é um processo Que você ainda tem Que chegar lá E eu acho Uma pergunta infeliz Da minha parte Se eu fizesse ela Não, mas eu posso Até te responder Se você quiser Tá Sim Eu acredito Que felicidade Eu vou fechar Com uma psiquiatra Que disse Falou sobre isso Falou sobre isso A felicidade Ela é Algo relacionado A propósitos Tá Relacionado A propósitos A gente não é feliz O tempo todo A gente tem momentos felizes Então eu hoje Eu tenho propósito E esse propósito É o que me mantém feliz Essa Cecília Meirelles Falava que a felicidade É feita de pequenas felicidades certas Como você tomar um sorvete Como você encontrar um amigo Como você dormir Como você acordar São as nossas pequenas felicidades certas Que numa equação Nos transformam em pessoas em paz E a paz é uma felicidade Agora você está nessa reconstrução Dessa equação E a gente vai se encontrar muitas vezes Porque esse caminho ainda é um pouco longo E eu sou No caso eu como sou Uma pessoa espiritualista Eu sei que Tem uma continuidade Não está neste plano Mas está De repente Está em outro plano E a gente Esperança de um dia encontrar E de fazer alguma coisa Enquanto está aqui Em memória da pessoa Porque não tem Foi como eu já disse Não tem mais o que eu fazer Pela minha filha Mas eu posso ter como propósito Fazer coisas Pelas filhas Dos outros Que tudo vale a pena No final Um beijo grande Um beijo grande E a gente se vê em breve Muito obrigada Até mais Tchau Tchau